Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo pra que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Toca pra diante, India da Buena! Estamos aqui com o Helmo de Freitas, esse grande músico tradicionalista daqui da região sul do Rio Grande do Sul. E, como eu sempre digo àquele velho ditado, gostamos muito de falar com pessoas mais velhas por a experiência e com as crianças por a esperança. Então, hoje, a gente quer falar sobre a experiência com esse cara que tem esse baica currículo musical, né? Essa experiência de vida e pode passar pra nossas crianças aí, nas escolas aí, que nem hoje, né, Helmo? Primeiro, eu quero agradecer a direção do certo aqui, por se lembrar desse cantador, né? Porque tu sabe, né, meu amigo, cantador assim, nem nós, as pessoas dão pouca importância. Mas experiência, como tu tava falando, a gente tem, por que a gente tem essas experiências todas? Eu tenho um bando de cara suja ali, ó, na minha avó, eles que dão experiência, eles é que fazem a gente ser o que é. É emocionante, né? É, é emocionante. E ali você mexe com o coração, mexe com a alma, dá saudade, revivre o teu passado também, como criança. Hoje, hoje eu revivi meu passado aqui no CIEP, porque algumas dessas professoras que ainda atuam aqui na escola, foram, fizeram parte do que eu sou hoje, né? Desse cidadão que eu sou hoje, que elas me formaram. E, inclusive, eu poder participar novamente, pra mim é uma enorme emoção. Olha, eu vou dizer uma coisa. Não existe no mundo nada melhor do que essas coisas que a gente faz. Não é o dinheiro. Com certeza, isso chama-se qualidade de vida. É, qualidade de vida. O dinheiro, se tu não te virar pra um lado do outro, tu vai morrer de fome. O dinheiro que tem que conseguir, isso não é. Agora, que ter esse carinho, esse amor por as pessoas, como eu tenho, eu passo pra eles e recebo muito mais. Eu chego em casa, sabe o que eu vou fazer agora, professor? A nossa cineastra ali, ó. Sabe o que eu vou fazer em casa agora? Toda vez que eu entro no banheiro durante uma semana pra tomar banho, eu rezo no Ave Maria, no Pai Nosso Senhor e a cara de vocês todas vindo ali à frente. Criança anatória. Eu sou um grande diante. As pessoas dizem assim, ter que prestar a Deus. Não, Deus não tem que prestar a Deus. Ele nos presta esse favor, essa riqueza. Então, eu chego em casa, de todas as caras de vocês, vão me lembrar de muito poucos vão escapar, viu? Eu vou pro banheiro e começo a rezar, rezo um pouco. Eu tenho umas santinhas que eu, né, sou crente delas. Até a minha mãe é santa às vezes pra mim, sabe? Eu vou rezando pela casa, tem a foto da minha mãe. E aí eu boto a mão no coraçãozinho dela ali na foto, até a minha mãe virar santa, viu? Então, isso é o que tá faltando em nós, professor. Tá faltando em nós. É amor, respeito. Pra mim não existe um país igual o Brasil. Não existe. E assim, ó, como tu falaste aí que as pessoas hoje com a internet, com a televisão, essa própria globalização vem nos tirando o nosso tempo, que é o que tu falaste sobre a qualidade de vida, né? Então, a gente tá deixando de tomar um chimarrão com um amigo, a gente tá deixando de fazer isso aqui, preocupado só, às vezes, no que é por fora. E deixando de fazer isso que tu falaste aí que é... Por exemplo, de comer um carreteiro com um charme, um fulgão, né? Isso, coisa simples que... Não dá um pouco, mas hoje tem essa aqui. Até parece que tu tá me convidando, né? Mas tá convidado ali no Reciclieta novamente pra nós fazer... Uma canjiquinha com carne de porco, o que tu acha? Com certeza. Um telão... O que ele fica nos matos e a bela lagoa dos patos... Eu quero agradecer mais uma vez, professores, e herpes, vocês que me deram essa atenção. E Deus que nos iluminou mais uma força. Vou deixar uma prece pra vocês. Eu tava esse dia vendo... Nas redes sociais... Nesse dia não, o ano retrasado. E era perto do Natal. E eu não consegui dormir de noite e eu não sabia porquê. Me levantei e comecei a escrever. E eu fiz uma coisa assim, ó. E todos nós... Todos nós temos o poder de abençoar, de ajudar uns aos outros. É só dar carinho. As pessoas hoje... Falta é carinho. Amigos. Se encontrar mais. Juntar. Porque é mais bonito se juntar na beira de um fogo desde aqui. Mentir bastante. Mentir, dar risada, contar causa e incrementar um pouquinho mais essas causas. Aí eu fiz assim, ó. Eu vi as oliveiras dos caminhos de Cristo. Que sob as sombras ele descansava. Os quênios e vales por onde passou. A água do rio que o seu sangue manchou. A madeira da cruz que o crucificaram. Abraçada em monges e arenitas, entrei em tabernas. E eles diziam sorrindo. A vida, a vida é eterna. E não é de sonhos que eu estou a falar. Os olhos de minha alma me levaram até lá. Seu Elmo, nós do programa Sem Alambrado e juntamente a Escola CIEP, que fez esse baita evento, temos só a agradecer pela sua presença. Pela sua disponibilidade de poder passar essa mensagem, que é o que hoje as pessoas estão precisando. E a gente tentando levar sempre essa nossa tradição. Podendo levar sempre esse orgulho, essa arte. Que a arte é outra coisa que está tão escassa, para essas novas gerações, essas crianças. Obrigado por tu me convidar para fazer parte desse teu programa. Alambrado de ser um liso, né? Alambrado de ser um liso. Não pode ser, né? Não, e é sem alambrado. Esse programa não tem fronteira. Então tá. Mais uma vez um beijo. Muito obrigado, viu? Me convida que eu volto de novo, tá? Obrigado. Toca pra diante, India da Buena!